e fala galera hoje eu quero mostrar para vocês sobre minha pedaleira tá quais pedais que eu uso quais efeitos é o foco aqui sempre na versatilidade né que eu possa ter todos os efeitos na no meu pedal board para que eu possa transportar da melhor maneira possível para que eu possa gravar para que eu possa tocar em algum evento para que eu possa usar como cores ali de uma maneira mais fácil né os efeitos então eu prezo sempre pela versatilidade não importa se é digital ou analógico então eu espero que vocês gostem e ajudem aí de alguma maneira vamos lá bom meu primeiro pedal aqui tá um mole de ordem de signature ele é um pedal de o a o legal dele que ele é óptico então piso aqui e já aciona é automaticamente e o mais legal dele que ele é bem versátil tá eu posso fazer ele tanto quanto um solo agressivo quanto para base de rei ou ele ele vai o ó oi foi oi oi copy a uó oi oi ó oi oi oiami depois disso ele passa pelo meu Blackstar que é o que é um amplificador em pedal ele é do Gus D Signature o legal dele é que ele tem um som muito parecido com o meu amplificador então eu posso levar para qualquer situação caso tenha algum outro tipo de amplificador ele já me atende perfeitamente é o meu timbre é o som que eu gosto então ele tem dois canais o Fire que ele tem essa característica do amplificador Blackstar e o Fury que é o amplificador mais um Tube Screamer ou um overdrive ele dá uma empurrada sem apertar o timbre tá eu vou começar aqui pelo Fire Beleza Depois disso, ele passa pelos meus 1G3, tá? Onde é o meu stopbox, onde eu tenho todos os meus efeitos Também caso precise de algum africador, ele tem também E o meu afinador também Então é a minha central aqui nessa pedaleira, ok? Eu vou começar aqui com alguns efeitos que eu usei pra caracolar Que é a minha banda Tá? Eu começo aqui primeiro com Stereo Chorus Depois disso tem o Tremulo Também tem o Vibrato Eu vou usar aqui com a minha distorção, só pra dar um... Legal! Beleza! Depois disso, ele passa pelo meu Delay Que é um Alter Vergo da TC Electronics Ele é bem legal porque ele é um vintage, né? Então tem Delays de fita, mais antigos E ele tem modulação nessa cauda de Delay, tá? Vou usar aqui o meu preset número 1 pra dar um exemplo Beleza! Tem o preset B 2 E aí mais o ambiente E aí mais o ambiente, viu? É bem legal, tá? E o preset 3 que é mais pra solo, só Mais aqui o Vibrato, só pra mostrar melhor E o Set B 3, sério E aí depois disso Agora tem o Hall of Fame Tem todos os tipos de reverb Tem de sala, tem de quarto Tem de mola Tem da igreja, tem de tudo Eu vou começar aqui Tem de quarto Só para vocês sentirem o som Tem um que é bem legal também Da Tony Quint Só um efeito que você faz no computador Beleza? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Defeitos, tá? Ele vai passar por um processo de alteração O que vai mudar muito Mesmo é só usar o G3 O restante Eu não tenho muito o que mudar É uma pedaleira que eu uso para tudo Funciona muito bem Então não tem muito o que mexer Eu só mudaria o G3 Para se adequar a um álbum mais atual Só isso, beleza? Então é isso